Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dá a xereca, dá a xereca, vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Ela 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 Na onda do lança vem pra casa do Mandela Vai da xereca Da xereca Vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Vai da xereca Da xereca Ela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.